ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Na Zona Norte, homem é preso suspeito de tentar matar a ex-mulher apauladas. Na Zona Leste, criança de um ano é agredida dentro de casa. O suspeito é o namorado da irmã dela. Aumenta a quantidade de venezuelanos acampados em frente à rodoviária de Manaus. A prefeitura diz que muitos se recusam a ficar em abrigos. E no futebol tem a preparação das meninas do Iranduba para o Brasileirão, que começa no próximo domingo. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. O número de venezuelanos acampados em frente à rodoviária de Manaus é cada vez maior. O Ministério Público Federal questiona a prefeitura sobre as vagas disponibilizadas nos abrigos municipais. A prefeitura diz que há vagas, sim, mas alguns imigrantes se recusam a ir para os abrigos. A área em frente à rodoviária de Manaus está ficando pequena para tantas famílias venezuelanas que continuam chegando à cidade. No primeiro canteiro, não há mais vagas para novas barracas. E o outro lado da via já foi ocupado por novas famílias. A situação parece ter saído do controle. O Ministério Público Federal fez um estudo e aponta que há vagas nos abrigos da prefeitura. E questiona o motivo de algumas famílias não serem remanejadas para lá. O que a gente quer é que tenha um parâmetro de atuação. Que não haja simplesmente um abrigo, não seja um amontoado de pessoas lá, mas que tenha de fato uma política pública que gere, que estimule, que faça com que essas pessoas possam caminhar com suas próprias pernas, que é o que elas mais querem. A Secretaria Municipal de Assistência Social já entrou em contato com o Ministério Público Federal para tentar esclarecer a situação. A secretária disse que há vagas e que as famílias estão sendo cadastradas e serão acolhidas. Estamos em tratativas com o governo do Estado e em parceria. Essa é uma ação compartilhada para a retirada das pessoas que estão hoje ali na rodoviária, já passam de 300 pessoas, para que nós possamos levá-las aos nossos abrigos. Mas abrigos que a Prefeitura está no seu comando, que o governo estará conosco. Então não é uma ação individual, é uma ação compartilhada com a participação direta do Ministério Público Federal. A diretora do Departamento Especial de Assistência Social explica que a Prefeitura hoje possui três abrigos. Segundo ela, o problema é que alguns venezuelanos não querem ser levados aos abrigos. Hoje alguns abrigos estão com uma capacidade menor, porque esses abrigos estão sendo reestruturados para receber a população que hoje encontra-se no entorno da rodoviária. Então nós precisamos fazer a reposição de colchões, trocas de ventiladores, algumas aquisições para organizar esse espaço. Esta família, composta de sete pessoas, sendo cinco crianças, foi cadastrada pela Prefeitura. Estamos esperando para que entregue um abrigo. Quando entregue um abrigo, nós vamos para lá. Um departamento de imigração deve ser criado ainda este ano, para atender novos refugiados em Manaus. Só nos dois primeiros meses deste ano, quase 10 toneladas de pescado irregular foram apreendidas no estado pelo Batalhão de Policiamento Ambiental. O número é três vezes maior que o volume capturado durante todo o ano passado. A maioria das apreensões foi em Manaus e os peixes são de espécies como aruanã, caparari, sardinha, surubim e mapará. O pirarucuco de apesca é proibido o ano inteiro, segue sendo o recordista em apreensão. A Polícia Militar pede que a população continue denunciando. Uma operação do Ibama na zona rural de Parintins, em uma comunidade de fronteira entre o Amazonas e o Pará, fez uma das maiores apreensões de madeira ilegal deste ano. Dos 1.372 metros cúbicos de madeira, apreendidos em uma madeireira paraense, 600 metros cúbicos chegaram hoje a Parintins e foram doados à Prefeitura de Parintins. O lote será usado em ações sociais do município. Nós estamos aqui conferindo a madeira, cubando a madeira, marcando a madeira, para que ela possa depois ser beneficiada e, de acordo com as nossas prioridades, elas devem ser usadas em benefício da comunidade. A operação aconteceu na fronteira do Amazonas com o Pará. Segundo o Ibama, madeireiras paraenses invadem o Amazonas para extrair madeira de forma ilegal. A madeira retirada da região é exportada para países da Europa e da Ásia. Peças de maçaranduba, angelim e cupiuba estão no lote apreendido pelo Ibama. Estas espécies têm grande valor comercial no mercado internacional. O restante da madeira chegará a Parintins neste final de semana. O Ibama não divulgou o nome da madeireira, mas informou que o valor da multa aplicada é superior a R$ 411 mil. Um lote de 535 quilos de camarão salgado foi apreendido por estar armazenado, embalado e rotulado de forma irregular em um comércio varejista no Parque das Laranjeiras. O produto foi encaminhado para inutilização no aterro sanitário. Os rótulos utilizados no camarão fracionado não possuíam o selo de inspeção federal emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O selo é obrigatório para produtos de origem animal que saem de um estado para outro. A empresa foi autuada e deverá ser multada. Uma mulher foi detida suspeita de manter um abatedouro clandestino de aves na rodovia AM-010. Ela vai responder por maus tratos a animais e crime contra a relação de consumo. Quem tem os detalhes é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo. A delegacia especializada em crimes contra o consumidor realizou a prisão desta mulher na manhã desta última terça-feira, por volta das 11 horas. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que no quilômetro 58 da rodovia AM-010 havia um sítio que estava servindo como um abatedouro clandestino. Foi então que os policiais se deslocaram até o local e acabaram confirmando a denúncia. O sítio estava todo irregular e a mulher não possuía nenhuma documentação que a autorizasse a fazer esse tipo de trabalho. Ela foi presa e encaminhada até a sede da delegacia. Lá no local, os animais que estavam mortos estavam misturados com os mesmos animais que serviriam aí para o abatedouro se ele fosse autorizado a fazer esse tipo de trabalho. A mulher agora vai responder por crimes de maus tratos aos animais e também contra a relação de consumo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. A seguir, o homem é preso suspeito de tentar matar a ex-companheira Apauladas. É depois do intervalo.